Uma operação foi deflagrada na cidade de Canto do Buriti. A polícia investiga um duplo assassinato. A morte de homens. Um suspeito foi preso de participar de um tiroteio em dezembro. As imagens de câmeras de segurança na época mostraram o crime. Hoje a polícia foi às ruas, às casas, dar cumprimento aos mandados de busca, apreensão e mandado de prisão. E quem traz os detalhes pra nós ao vivo é Bartolomeu Almeida, aqui no Jornal do Piauí. Bartolomeu, a polícia não brinca. O tempo pode passar um pouquinho aí, meses, cinco meses. Mas agora os acusados já estão sendo identificados, Bartolomeu. É verdade, João Elson Jordani. Agora há pouco você estava falando, João Elson, da importância das operações. Há pouco nós falamos da Operação Parasitas, deflagrada pela Polícia Civil, assim como a Operação Interditados. E agora estamos falando de uma operação que foi deflagrada hoje no município de Canto do Buriti. Canto do Buriti, conheço bem, fica a mais ou menos 410, 415 quilômetros ao sul de Teresina. Você lembra, João Elson, que inclusive na semana passada a polícia deflagrou uma operação em São Raimundo Nato. Canto do Buriti é município vizinho de São Raimundo Nato, inclusive com a prisão, né? Talvez seja aí um grande nome de uma facção que atua aqui no estado do Piauí. E os policiais, né? São os policiais da DRACO, que é a Delegacia de Repressão e Combate às Facções Criminosas, com o apoio da Delegacia Regional de Canto do Buriti, assim como o Batalhão Aéreo do estado do Piauí, deflagrou exatamente esta operação, que houve duas prisões e o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão. Vamos ouvir a fala do delegado Vinícius Araújo, que é o delegado regional do município de Canto do Buriti. A Delegacia Seccional de Canto do Buriti deflagrou uma operação com apoio do DRACO e do Bopaé. Foram realizados seis mandados de busca e apreensão e a realização de duas prisões preventivas. Prisões preventivas são relativas a um evento que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2023, onde ocorreu a morte de duas pessoas e a tentativa de execução do alvo dos criminosos. Olha, João Elso, você lembra muito bem, inclusive você falou logo na abertura sobre este episódio. Ele aconteceu, João Elso, exatamente dia 16 de dezembro do ano passado. Imagens chocantes, né, que nós divulgamos inclusive aqui no Jornal do Piauí, onde três homens chegaram num bar no município de Canto do Buriti. As pessoas estavam se divertindo, batendo aquele papo, tomando uma cervejinha e duas pessoas foram baleadas, né. As pessoas foram atendidas, mas infelizmente chegaram indo a óbito. E as três pessoas foram baleadas, duas foram a óbito e a terceira pessoa ficou ferida. E um dos presos de hoje é exatamente um homem envolvido, então, nestas execuções no dia 16 de dezembro do ano passado. A operação permanece ainda, João Elso. Nós recebemos a informação aqui de que as investigações vão continuar lá no município de Canto do Buriti e que os motivos, então, destas execuções eram uma tentativa de execução por disputa de territórios e venda de drogas. Ou seja, é a chamada disputa das facções criminosas que, infelizmente, é uma grande realidade. A gente acompanha sempre, por exemplo, o delegado Charles Pessoa com a sua equipe da DRACO fazendo operações aqui em Teresina, nos mais diferentes bairros e agora também no interior do estado. Na semana passada foi em Sorrimo Nonato, agora acompanhamos esse trabalho realizado pela DRACO em Canto do Buriti porque tem tudo a ver, então, com facções criminosas. É um trabalho que está sendo regionalizado. Se ele está sendo regionalizado, é porque, então, as facções criminosas também estão presentes na capital e, claro, no interior do estado. Volto com você, João Elson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Obrigado pelas informações. E é uma coisa, gente, crime grave cometido nesse bar, né? Antigamente, se eu ouvia notícias de confusão em bar, era briga. A camarada bebeu demais, caçou conversa com outro, trocou dois tapas ali, alguém separou, acabou. Hoje não. Briga de criança. Não, camarada brigou, um xingou a mãe do outro lá, bateu, empurrou, alguém separou. Hoje não. Tudo de confusão que se registra aqui é facção. Briga de facção, guerra por espaços, tentativa de espaço para vender drogas, tudo isso é muito grave. E aí as investigações agora da polícia apontando aí o caminho. É um negócio sério essa história de facção aqui e a maneira ousada como eles matam pessoas. Atrevida como eles matam pessoas diante das testemunhas e das câmeras de segurança. Isso é muito sério, de fato. Obrigado. Obrigado.